E aí galera, só de boas? Neste vídeo vamos falar um pouco sobre, Thais Melchior, mas pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva e fique por dentro de tudo que acontece aqui. Vamos lá! Seu nome completo é, Thais de Souza Melchior Afonso. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 2 de novembro de 1990. Ela é uma atriz. E ficou conhecida por interpretar Cristal em Malhação em 2011. Atuou também em Saramandaya em 2013, atuou na novela Vitória da Record TV, e também como a personagem Aruna, em A Terra Prometida em 2016. Em 2018, substituirá Melina Toscano em As Aventuras de Poliana, tendo o papel da Luísa. Atuou também em 2016, atuou na novela Vitória da Record TV. Não deixe de se inscrever no nosso canal, isso ajuda muito o titio aqui. Atuou também em 2016, atuou na novela Vitória da Record TV. Atuou também em 2016, atuou na novela Vitória da Record TV. Para você que é novo aqui no canal, já se inscreva, e compartilhe este vídeo nas redes sociais. E assistam os vídeos que estão aqui na sua telinha, beijos do titio.